Boa tarde, eu estava tentando entrar aqui pelo computador, mas eu não consegui, eu não sei como é que eu faço, eu acho que eu estou meio perdido aqui com a tecnologia. É o Valdomiro tentando me ajudar aqui pelo zap zap. Mas podemos conversar sim. Então tá, boa tarde, eu me chamo Leonardo. Eu sou aluno da graduação de História, eu sou integrante do LAPES também, que é o nosso laboratório de História Pública, e hoje a gente vai fazer uma live aqui sobre História e Literatura. O professor Adriano vai fazer uma apresentação assim mais breve, é historiador, escritor e professor aqui da UFSC, da disciplina de História do Brasil Republicano. As suas temáticas de pesquisa giram em torno da história do trabalho, o associativismo popular, cultura popular e cultura política, assim como a teoria e história da literatura. O Adriano também é coordenador do Núcleo de Estudo de História, Literatura e Sociedade da UFSC, que é o NELIS. Então eu queria te agradecer a presença e te dizer muito bem-vindo em nome do LAPES. Eu é que agradeço muito o convite feito pelo Valdomiro e agradeço muito a sua mediação também. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Então, para começar, eu gostaria de perguntar, em linhas gerais, como que os historiadores podem abordar a literatura e como fazer uma história, entender a história da literatura de uma perspectiva dialética, uma conversa entre a história e a literatura? Bom, eu acho que não só para os historiadores, mas para todo mundo que é interessado em literatura, há muitas maneiras de se abordar a literatura. Acho que há uma maneira, talvez mais recorrente, mas muito pouco produtiva, que pensa a literatura como uma espécie de pano de fundo, uma referência difusa para acontecimentos históricos, etc. Há outras perspectivas que podem trabalhar com a literatura do ponto de vista mais formal, do ponto de vista propriamente da artesania literária e da construção do texto. Mas eu acho que nenhuma dessas maneiras é muito produtiva para os historiadores. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a gente é historiador. A gente não tem a prática que os estudos de literatura e de letras fornecem para as pessoas que fazem esses cursos. Então, eu acho que a melhor perspectiva para o historiador, o modo mais produtivo do historiador trabalhar a literatura, é trabalhar a literatura em perspectiva dialética. Mas eu sei que essa não é a única, e sei também que talvez no momento que a gente vive, no momento político e social que a gente vive, nem é a mais comum. Mas eu diria que essa perspectiva dialética é basicamente o seguinte. Desde o século XIX, ou pelo menos desde que a ideia do gênio criador foi posta por terra, a ideia romântica do gênio criador foi posta por terra, acho que todo mundo sabe que a literatura é resultado do seu tempo e resultado do seu contexto. Contexto social, político, histórico e econômico. Acho que ainda tem perspectivas que abordam a literatura que desconsideram isso, mas de modo geral essa é uma perspectiva. Essa é uma perspectiva que eu diria que é uma perspectiva materialista da literatura. Ou seja, a literatura resulta do mundo em que ela é produzida, ela é resultado, ela é uma problematização desse mundo. Mas o que é uma perspectiva dialética? Ela é uma perspectiva materialista nesse sentido que eu disse, a literatura é resultado do mundo, ela não flutua no espaço etéreo, ela não é algo da imaginação ou da inspiração puramente, ela está com seus pés fincados no chão. Mas uma perspectiva dialética também tem um outro aspecto que é muito fundamental, que é o seguinte, a perspectiva dialética é aquela que tenta unir, no estudo da literatura, a forma artística, a forma da literatura com o seu conteúdo social. Existem perspectivas para pensar a literatura que se interessam pela literatura apenas, ou sobretudo, na sua construção linguística, na sua construção como linguagem. São legítimas, eu não tenho nada contra. Mas uma perspectiva dialética, ela tenta compreender como a forma literária e o mundo social no qual a literatura é produzida se interdeterminam um ao outro. Tem uma frase que é muito engraçada do Antônio Cândido, que eu acho que explica bem o que é uma literatura dialética. ele diz assim, olha, ele diz assim, o que me interessa é como a forma, é como o mundo social se transforma em forma literária. E ele dá o exemplo da vaca e do croquete. Aí ele diz assim, que quando a gente come um croquete, o croquete tem uma vaca. Mas o que importa não é a vaca propriamente, é como a vaca se transformou em croquete. Então, a metáfora é engraçada, mas é um pouco isso. Uma perspectiva dialética é aquela que tenta problematizar como as questões sociais, políticas e econômicas do tempo e do contexto em que uma obra literária é produzida, como que essas condições sociais materiais determinam a organização da obra literária e determinam a sua forma artística. Portanto, a forma artística de uma obra literária, e pode servir para qualquer coisa, da música, pintura, ela não resulta de um desejo do artista isolado do mundo. Ela é resultado de uma interação, do contexto social e a escolha que o artista vai encontrar para expressar esse contexto social. Então, uma perspectiva dialética da literatura é uma perspectiva que se preocupa igualmente com a forma e com o conteúdo, que não se preocupa, ou que não privilegia uns em detrimento do outro. Não é uma perspectiva, por exemplo, que está preocupada apenas em pegar uma obra literária e se ocupar dos temas sociais que ela aborda, porque essa é uma abordagem um pouco improdutiva. E também não pega uma obra literária e está preocupado apenas com a sua forma artística, com a sua forma formal, com a sua apresentação formal. A leitura dialética, ela tenta compreender como essas condições sociais, políticas e materiais se transmutam em forma literária no produto final, que é a literatura propriamente, a obra literária propriamente. Espero ter ficado claro qual é essa. Entendi. Eu acho muito interessante essa abordagem, porque acaba que a história, a literatura não é só um produto do meio, digamos assim, mas ao mesmo tempo ela também não é um produto do autor fora da sociedade. Se fosse só um produto do meio, todo mundo ia pensar igual, todo mundo ia escrever igual nas diferentes épocas. Eu acho isso muito interessante, é muito difícil de abordar isso. É, a literatura tem uma peculiaridade, que é um pouco isso que você disse, a gente só compreende uma obra literária quando a gente compreende o contexto no qual ela foi produzida. A obra literária, ela resulta desse contexto. Portanto, ela está completamente ligada ao mundo material, e por mundo material eu quero dizer social, político, econômico, no qual ela foi produzida. Ponto. No entanto, a obra literária tem uma peculiaridade que é a de transcender esse tempo. A gente não lê apenas as obras literárias produzidas aqui e agora. A gente lê obras literárias do século XIX, do século XVIII, do século XVII, e elas continuam dizendo coisas, dizendo coisas pra gente, né? Essa é uma questão muito interessante. Pra compreender a obra, a gente precisa compreender o tempo no qual ela foi produzida. Mas ela extrapola o seu tempo, e ela vai pra muito além, e continua dizendo coisas pra gerações em contextos sociais, políticos e econômicos, muito diferentes daquele no qual ela foi produzida. O Marx tem uma resposta interessante pra isso, né? Porque ele diz assim, o interessante não é que a obra seja fruto do seu tempo. Isso é uma obviedade. Ele está dizendo isso lá no século XIX, né? Ele diz assim, mas o importante, o interessante é a gente pensar, por que a gente continua lendo no século XIX, a Ilíada e a Odisseia, por exemplo, e elas continuam ainda dizendo coisas pra gente, e a gente continua gostando de ler essas coisas. A resposta dele, não sei se é a única possível, mas é uma resposta interessante. Ele diz assim, a gente gosta dessas obras de fora do nosso tempo, porque elas falam da nossa própria origem como ser humano. Elas falam de outras possibilidades, de outras condições de vida do ser humano. então elas continuam problematizando e dizendo pra nós hoje sobre a nossa própria condição humana, né? Então, esse é que é o interessante da obra, né? A obra literária, ao mesmo tempo em que ela está relacionada com o contexto social e político e cultural no qual ela é produzida, ela também mantém um diálogo entre as próprias obras. Ela é uma resposta a outras obras do seu próprio tempo. Então, é uma dupla conversa. É uma conversa com o seu contexto, mas também é uma conversa interna da própria literatura, né? E, portanto, pra gente compreender isso, a gente tem que fazer um movimento que é muito delicado, que é um movimento tanto de compreender o contexto no qual a obra foi produzida, mas também compreender os diálogos que a obra traz com outras obras literárias. É muito difícil trabalhar com literatura, viu? É mais fácil fazer engenharia, medicina, literatura é difícil. Pois é, e é um negócio que realmente me deixa encantado, assim, por exemplo, não só a relação atual da literatura na época que ela foi produzida, mas essa, digamos, essa linhagem, toda essa tradição que ela carrega. Por exemplo, que a gente citou das epopeias, tipo, a tradição que foi passada ali da Pau de Séia para a Reida, para as Lusíadas e assim por diante, por diversas pessoas que tentaram retomar essa tradição para, vamos, com contextos políticos específicos dessa época. Acho interessante. Bom, eu queria te perguntar acerca do teu livro que tu publicou ano passado, que é Literatura e Política no Estado Novo, daí que eu falo sobre cursos no Ministério de Trabalho, cursos literários entre 1942 e 1944. Eu queria te perguntar mais ou menos qual é o papel desses concursos e que tu falasse um pouco sobre os livros e os autores e os argumentos deles, que eu achei muito interessante também. Então, esse livro, assim, eu encontrei quando eu ainda fazia doutorado, tem muitos séculos isso, a referência a um concurso literário, ele se chamava Concurso de Romance e Comédia para Operários. E era um concurso promovido pelo Ministério do Trabalho. Bom, só essa ideia, um concurso de romance e de teatro produzido pelo Ministério do Trabalho em pleno governo Vargas, dirigido para a classe trabalhadora, bom, juntou todos os temas que me são muito caros, né, mas eu patinei um pouco em torno desse tema por alguns anos, porque a minha primeira ideia era tentar encontrar todos os trabalhos que tinham sido apresentados para concorrer no concurso. Então, eu fui ao Rio de Janeiro, no Arquivo Nacional, eu não encontrei, no Rio de Janeiro eu descobri que uma parte do Arquivo Nacional estava em Brasília, então eu fui a Brasília atrás dessa documentação, também não encontrei nem no Ministério do Trabalho, nem no Ministério, nem no Arquivo Nacional. Então, as referências que eu tinha eram as referências publicadas no boletim do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Então, o que eu sabia? Eu sabia que o governo tinha promovido esse concurso duas vezes, em 1942 e em 1944. E eu sabia quem tinham sido os vencedores. Em 1942, o vencedor na categoria romance tinha sido um jovem de 20 anos, mais ou menos na época, que escreveu um romance chamado Pedro Manetta. e na categoria teatro, quem tinha ganhado a categoria teatro eram duas mulheres, que eu não sabia absolutamente nada, Leda Maria de Albuquerque e a segunda agora me foge o nome. Bom, eu tive acesso ao livro, eu achei uma cópia para fazer um xerox desse livro na Escola de Comunicações e Artes da USP, na ECA, nem na Faculdade de Filosofia Ciências e Letras tinha esse livro e aí eu fui ler o livro. E para minha surpresa, o livro tratava do bairro que eu estava estudando, porque o meu doutorado foi um estudo sobre um bairro operário da cidade de São Paulo, que é o bairro da Moca. E o sujeito abria o romance, o Pedro Manetta, fazendo uma comparação entre o bairro da Moca e o bairro do Brás. Bom, aquilo foi uma coisa maravilhosa, mas eu não tinha a menor ideia do que fazer com aquele livro, porque eu nunca tinha lido sobre como trabalhar literatura, como trabalhar romance, eu não sabia como usar aquele material. Bom, aí eu deixei de lado por algum tempo, por alguns anos, e aquilo ficou remoendo na minha cabeça, eu preciso aprender a lidar com esse material. e foi aí o melhor jeito da gente fazer uma coisa quando a gente não sabe o que fazer é você inventar um curso. E aí eu inventei uma disciplina que se chamava História e Literatura. O que que é? Qual era o objetivo dessa disciplina? O objetivo era estudar um pouco como é que a gente trabalha com literatura, eu não tinha a menor ideia de como a gente trabalha com literatura. Isso foi em 2010, mais ou menos. Eu tive a sorte de encontrar um, dividir essa disciplina com um professor que sabia mais do que eu sobre literatura, e aí eu comecei a aprender. E desse grupo que fez essa disciplina em 2010 é que surgiu o NELIS, que é o Núcleo de Estudos de História, Literatura e Sociedade, que a gente vem se encontrando regularmente, às vezes falha um pouco, mas enfim, desde 2011, mais ou menos. Então, o que é esse livro que eu publiquei aqui? Em 1942, tem o Pedro Manetta, premiado como romance, e uma peça de teatro, Júlio X. Ambas tratam do mundo operário. E em 1944, quando esse concurso é feito novamente, ele não deu nenhum prêmio para teatro, mas ele deu um prêmio para romance, um romance chamado Fundição. Bom, aí eu tinha os três romances em mãos. Eu li os três romances, eles são muito desiguais entre si, por exemplo, o Pedro Manetta, particularmente, eu acho um romance muito interessante, a peça de teatro também é muito interessante, mas o romance de 1944 já não é tão interessante. e aí o que eu fiz? Aí eu comecei a tentar fazer uma pesquisa para saber quem eram os autores. Eu sabia que quem ganhou o concurso em 1942 se chamava Paulo Rizzo e fazendo pesquisa eu encontrei um filho dele que era professor aqui na UFSC e através do filho dele eu encontrei a mãe dele, a viúva do Paulo Rizzo, que morava em São Paulo, fui a São Paulo, fiz uma entrevista com ela e na entrevista ela me disse explicitamente que o marido dela tinha 20 anos quando escreveu o livro e ele estudava no seminário presbiteriano de Campinas. Ele queria ser pastor presbiteriano. Embora ele morasse num bairro nobre da cidade de São Paulo, ele ajudava o pai que era pastor numa igreja presbiteriana num bairro operário que era o bairro da Moca. Então ele era professor da igreja dominical, da igreja presbiteriana na qual o pai dele era pastor e ele tinha um contato muito intenso com os operários protestantes do bairro. E aí em 2008 mais ou menos eu fui para os Estados Unidos porque eu sabia depois da entrevista com essa senhora, com essa viúva, que quando ele terminou o seminário presbiteriano em Campinas ele foi para a Universidade de Princeton que é uma universidade presbiteriana também nos Estados Unidos. E de Princeton ele se tornou pastor presbiteriano numa pequena cidade chamada New Bedford no estado de Massachusetts e depois ele volta para o Brasil ele vai trabalhar na Ford do Brasil ele era pastor numa igreja presbiteriana em São Caetano do Sul em São Paulo coincidentemente a cidade onde eu nasci e ele trabalhava na Ford do Brasil. E depois eu acabei descobrindo também que ele tinha sido pastor de um importante professor da sociologia da USP o José de Souza Martins que o conhecia muito bem que tinha organizado uma exposição sobre ele. Bom quando eu estava nos Estados Unidos tentando encontrar os caminhos desse pastor por lá eu resolvi escrever para o FBI e aí eu escrevi para o FBI eu sou chapa do FBI escrevi para o FBI para saber se o FBI tinha alguma alguma documentação sobre a passagem desse desse pastor por lá. Bom pra minha surpresa o FBI me manda um envelope com 74 páginas descrevendo as andanças desse desse Paulo Rizzo pelos Estados Unidos porque logo depois que ele vai para lá em 43 mais ou menos o governo americano recebe uma denúncia vinda do Brasil dizendo que ele era comunista e aí o FBI coloca um gente atrás dele para saber se ele de fato era comunista por quê? Porque quando ele termina o período dele na igreja presbiteriana em New Bedford ele se torna professor de português para o exército americano na Califórnia e para se tornar funcionário do governo americano ele teve que assinar um documento de lealdade ao governo americano de que ele não tinha ligação com o comunismo e aí tinha 75 páginas investigando a passagem dele pelos Estados Unidos e o mais interessante algumas dessas páginas eram de crítica literária eles pegaram o livro que tinha ganhado o concurso em 1942 e faziam uma análise do livro dos personagens para tentar discutir se o autor era ou não comunista então olha só que coisa eu tinha na minha mão eu tinha na minha mão dois romances e uma peça de teatro e em 1942 o sujeito que ganhou o concurso literário promovido pelo governo autoritário do Estado Novo tinha sido acusado de comunista e a mulher do autor me contou que quando eles eram jovens eles tinham ido em 1945 eles tinham ido a comícios do Iedo Fiúza em Campinas que era o candidato do Partido Comunista então a pergunta que eu me fazia era bom os concursos literários são uma prática muito recorrente de governos autoritários o Portugal salazarista promoveu concursos literários a Espanha franquista promoveu concursos literários a Argentina do Perón promoveu concursos de beleza entre as mulheres operárias e o Vargas promoveu concurso de literatura para trabalhadores promoveu concurso da canção do trabalhador promoveu concurso sobre a cartilha do trabalhador então nesses governos autoritários esses concursos literários tem vários significados mas o que é mais óbvio é o desejo de estabelecer uma vinculação com a classe trabalhadora e em 1942 o Vargas já tinha ideia de que aquele governo autoritário implantado pelo Estado Novo em 1937 já estava com os dias contados porque a guerra estava comendo solta na Europa e o Brasil vai enviar soldados para participar da guerra então ele precisava ter outra vinculação com a classe trabalhadora e esses concursos promovidos pelo Estado Novo são uma estratégia de aproximação da classe trabalhadora e havia um conjunto de regras para participar do concurso o romance tinha que ser estimulante para a classe trabalhadora ele tinha que ser otimista em relação às condições de trabalho e óbvio ele deveria combinar com os valores ideológicos representados pelo Estado Novo bom, mas aí ficava a pergunta mas como é que um sujeito que era simpatizante do comunismo poderia ter ganhado esse concurso e era isso que aconteceu a conclusão que eu tento apresentar nesse estudo é que ele não era propriamente um comunista ele era um sujeito ele era um democrata talvez essa palavra seja mais adequada e também tem que levar em conta uma coisa em 1944 42 45 nesse contexto da guerra era impossível não ter simpatias pela União Soviética afinal a União Soviética ao contrário do que o cinema americano propagou foi a União Soviética que derrotou o nazismo e ele tinha uma profunda simpatia pela União Soviética pelo fato de ter sido pastor nessa igreja ter sido professor da escola dominical ele tinha uma profunda simpatia pela experiência da classe trabalhadora mas ele acreditava na ideia da igualdade ele era contra o governo autoritário do Estado Novo só para terminar isso tem uma coisa muito curiosa porque assim quando as pessoas se inscreviam no concurso eles tinham que mandar um envelope lacrado com três cópias do texto e no envelope ele tinha que escrever um pseudônimo e numa outra carta ele colocava o verdadeiro nome e o pseudônimo que ele usou pois bem só depois de premiado eu descobri o pseudônimo que o Paulo Riso usou para escrever o Pedro Manetta era Paris vírgula 1942 e isso me intrigou durante um tempo bom o que aconteceu em Paris em 1942 no ano que ele estava escrevendo o romance e a mulher e a viúva dele me contou que ele escreveu esse livro em dois meses nos meses de férias escolares que ele teve do seminário e aí eu descobri em 13 e 14 de julho de 1942 13 mil judeus parisienses foram colocados dentro do velódromo de inverno que havia na cidade de Paris 13 mil eles ficaram quatro dias presos nesse velódromo esse velódromo não tinha água esse velódromo não tinha banheiro e todas as pessoas ficaram presas ali e dali do velódromo eles foram mandados para diversos campos de concentração então quando ele coloca o nome no romance Paris 42 ele já está mostrando um monte de coisas uma série de adesões se colocando contra o nazifascismo se colocando pró-aliados e isso revela também muito dessa admiração que ele nutria pela União Soviética então o que que é esse livro esse livro eu consegui juntar todos os romances e a peça de teatro premiadas infelizmente eu não tive acesso tão grande aos autores da peça e do segundo romance mas eu sei por exemplo que as duas autoras da peça de teatro Júlio 10 elas eram estudantes de direito na universidade no Rio de Janeiro quando quando escreveram a peça e elas escreveram a peça inspiradas por uma disciplina de direito do trabalho que elas tinham acabado de fazer mas eram duas jovens moradoras de Copacabana e tal depois eu descobri uma delas fiz contato com ela marquei uma viagem para entrevistá-la no Rio de Janeiro mas antes de eu viajar quatro dias antes da minha viagem ela faleceu então eu não consegui fazer o contato e o terceiro que é o autor do livro Fundição ele ele foi membro da Academia Paulista de Letras e foi ligado ao governo Laudo Natel ele foi chefe de gabinete do governo Laudo Natel portanto já um sujeito com uma perspectiva mais conservadora politicamente e o livro inclusive expressa isso com muita clareza então esse livro que se chama Literatura e Política no Estado Novo ele reúne os três trabalhos premiados o romance Pedro Manetta a peça Júlio X e o romance Função e tem um um longo texto que eu escrevi tentando compreender o significado desses concursos e fazendo uma uma análise uma discussão do que esses livros nos ajudam a pensar tanto sobre o Estado Novo quanto sobre a literatura é mais ou menos isso falei demais não, mas sinta-se à vontade eu tive a oportunidade de ler também o Pedro Manetta e eu achei genial eu achei incrível porque é um passa uma mensagem muito ambígua parece e é muito é e é uma mensagem ambígua basicamente em relação a tudo porque ao mesmo tempo que o Pedro Manetta entra para a associação ele entra lá para o Partido Comunista vira líder do partido mas aí quando eles vão fazer greve ele desiste ele vira amigo do patrão de novo então o patrão sempre visto como um cara bom assim a questão racial é muito incrível é você sabe o que eu gosto muito nesse livro que é assim eu a minha a minha tese sobre o Pedro Manetta é que ele é um ele é um livro muito orientado pela lógica pela sese cristã do protestantismo é um pouco essa essa ideia mas e portanto ele está muito em acordo com a ideologia do estado novo ordem evitar greves etc no entanto quando o Pedro Manetta descreve a vida na fábrica que ele fala sobre a experiência dele como trabalhador sobre a experiência dos companheiros dele como trabalhador a fábrica é o próprio retrato do inferno eu fico imaginando como é que como é que que o estado novo aprovou esse esse romance porque é horrível a vida na fábrica ele ele está trabalhando mas ele quer se evadir o tempo todo daquela vida daquela experiência que ele tem na fábrica ele quer fugir daquilo é uma desgraça a vida na fábrica né então tem essa ele é ambíguo eu acho que essa é a grande força do negócio e que talvez o estado novo não tenha percebido né porque eles imaginaram poder organizar um concurso de literatura e que a literatura seria dócil ao projeto do estado novo mas a literatura tem essas ambiguidades ao mesmo tempo que ela ela de fato endossa o estado novo porque tem um determinado momento lá o livro ele atravessa um longo período né ele vai de 1922 até os anos até o fim dos anos 30 né e quando está ali em 1937 meio por acaso ele se torna líder de uma célula comunista né mas na hora de botar a mão na massa e de fazer uma ação mais rebelde de fato ele recua e ele acredita na possibilidade de fazer uma composição com o patrão o bom patrão então eu imagino que aí o estado novo enfim deve ter imaginado bom é isso que a gente quer mas o retrato que ele faz da fábrica é uma desgraça é uma desgraça é horrível então eu acho que tem essa ambiguidade que é o que torna um livro absolutamente fascinante rico e que a gente pode lê-lo tanto como uma adesão ao estado novo como uma profunda crítica ao estado novo depende um pouco desse olhar como dizia o Thompson o maior historiador do século XX esse olhar satânico que a gente que a gente dispensa pro nosso objeto né sim pois é eu tive uma sensação parecida lendo esse livro com quando quando por exemplo o Incidente em Antares foi publicado no meio da ditadura e colocaram na capa do Incidente em Antares em uma ditadura esse livro não seria publicado sabe e eu me lembro me lembro muito essa sensação quando esse livro foi premiado assim sabe é a literatura não a literatura não a literatura e as artes de modo geral elas não respondem aos projetos ideológicos com tanta tranquilidade como certos ideólogos gostariam que elas fizessem né é por isso que a literatura escapa dessas dessas franjas mesmo na peça de teatro que é a peça Júlio 10 ela também é muito ambígua porque as duas moças que escreveram eram estudantes de direito a tradição jurídica brasileira era uma tradição muito liberal do direito mas elas estão fazendo uma defesa da legislação em defesa dos trabalhadores elas estão dizendo olha essa legislação de proteção ao trabalho ela é um grande avanço social mas ela é um grande avanço social por duas razões ela por um lado ela educa e limita os trabalhadores mas ela também limita os patrões essa é que é a chave né porque ela ela contém a sanha dos patrões e isso é um ganho civilizacional para a classe trabalhadora né então é é fascinante que elas tenham ganhado também isso depois eu não encontrei mais nenhuma referência a elas mas o Estado Novo bancou a a apresentação da peça de teatro a peça de teatro com um grupo de teatro é muito conhecido na época o grupo da Eva Tudor que era uma grande atriz de teatro montou a peça julho 10 em 1942 no fim de 42 em 43 e a peça ficou algum tempo em cartaz a ideia era que ela rodasse o Brasil eu não encontrei informação se a peça rodou o Brasil com algum grupo de teatro mas que ela foi montada no Rio de Janeiro ela chegou a ser montada sim entendi é uma fascinante então eu queria mudar um pouco a digamos do mote da pergunta e trazer em relação assim porque ao meu ver por exemplo a história ela é muito consumida de diversas formas sabe então desde séries da Netflix ou filmes e tudo tudo envolve até jogos de videogame tudo envolve história só que acaba que até a literatura histórica ela é muito mais popular digamos na população do que do que o livro do historiador e eu queria entender se tem digamos assim o que que o historiador ele pode aprender digamos com a literatura para conseguir fazer com seus livros às vezes sejam mais mais digamos procurados pela população no geral entendeu e se tem algum livro que te inspira algum autor que te inspira como escrever para trabalhar com isso olha honestamente eu tenho a impressão que esse é um falso problema porque eu particularmente eu não tenho nada contra os jornalistas que escrevem que publicam e que vendem e que difundem e divulgam o conhecimento histórico eu imagino que os historiadores não alcançam o grande público porque escrevem de um modo mais complicado mais difícil a gente escreve para os pares a gente não escreve para o público essa é a verdade e as demandas universitárias as demandas acadêmicas as demandas de prova do nosso ofício como a gente tem que provar o que a gente encontrou como encontrou essa profusão de notas de referências e tal eu acho que isso de modo geral afasta o público que está mais interessado na história sem essa preocupação da da confirmação das coisas portanto eu acho que são duas coisas diferentes uma coisa é o trabalho do historiador que eu acho que tem que ter esse rigor esse rigor da prova eu acho que isso é absolutamente fundamental mas eu acho que os jornalistas que transformam a produção acadêmica num trabalho de divulgação maior para o público fazem muito bem em fazer eles escrevem com simplicidade escrevem de forma mais direta e sem a obrigação de comprovar suas fontes etc portanto eu acho que não é um problema eu acho que nós historiadores não devemos nos preocupar com isso quanto mais gente estiver produzindo escrevendo sobre a história mais jogos de videogame forem utilizados mais filmes forem feitos mais eu acho que ganhamos todos com conhecimento com a divulgação com a difusão desse conhecimento mas eu acho que são duas coisas diferentes uma coisa é o trabalho acadêmico e a outra coisa é o trabalho de divulgação jornalística que de modo geral o historiador não sabe fazer eu tenho uma experiência muito concreta sobre isso eu publiquei um artigo anos atrás sobre um quebra-quebra de ônibus e bondes que aconteceu na cidade de São Paulo em agosto de 1947 então é um artigo está publicado salvo engano meu na revista brasileira de história é um artigo sobre o quebra-quebra que segue todos os padrões acadêmicos está tudo lá as referências tudo certinho depois eu me meti a transformar esse texto numa coisa de divulgação numa revista de história dessas que eram vendidas em banca de jornal cara eu tive um imenso trabalho para transformar o que era um texto acadêmico num texto de divulgação tirar nota mas não é só tirar nota é mudar a linguagem é tornar o texto menos árido para um público que não está interessado nas notas que não está interessado nas referências que não está interessado na inspiração teórica que me levou a escrever o texto entendeu então foi é muito difícil fazer isso portanto eu acho que quem faz merece nosso respeito e são campos distintos não acho que não acho que a divulgação dos jornalistas atrapalhe os historiadores não muito pelo contrário acho que a gente ganha com ela sim é pois é tem que a minha ressalva em relação aos conteúdos revisionistas negacionistas esse tipo de coisa mas acho que esse aí é outro debate eu não tenho nada contra revisionismo não eu acho que a história é uma disciplina por excelência revisionista a gente está revisando o tempo todo negacionismo é um problema mas revisionismo não a gente tem que lidar com isso faz parte do nosso ofício sim bom eu queria falar então em relação por exemplo a ultimamente eu chequei lá na lista de livros mais vendidos da Amazon e dos 10 livros mais vendidos 5 são de autoajuda sabe eu queria eu prometendo uma promessa de riqueza para o leitor alguma coisa do tipo e eu queria entender tipo o que isso diz em relação a nossa sociedade com uma perspectiva histórica sabe porque a gente lê tanto esse tipo de coisa bom a gente não eu não leio imagino que você também não né mas é olha assim não é surpreendente que os livros mais vendidos sejam livros de autoajuda né sobretudo num mundo bastante complicado no qual a gente está vivendo né eu particularmente eu acho que tem alguns estudos que ajudam a gente a entender um pouco desse dessa dessa literatura de autoajuda né eu acho que o primeiro estudo que ajuda a gente a pensar sobre isso é um estudo do Guy Debord que é um filósofo francês que se chama Sociedade do Espetáculo é um texto dos anos 60 em que ele apresenta uma teorização baseada na tradição marxista em que ele vai dizendo olha a nossa sociedade é uma sociedade onde o que importa cada vez mais não é o ter que é o típico de uma sociedade burguesa né de uma sociedade capitalista ele diz cada vez mais na nossa sociedade o que é fundamental é parecer então é isso é um pouco o traço que ele vai desdobrar para falar da sociedade do espetáculo a gente vive numa tem uma antropóloga argentina radicada no Rio de Janeiro que escreveu um livro que me parece fundamental também para a gente pensar isso que se chama o show do eu e e e nesse livro ela vai ela vai tentando encontrar a o fio condutor que une por exemplo esses big brother MMA esses programas interativos de culinária e e e ela vai juntando essas coisas todas nessa ideia nessa ideia de uma de uma de uma sociedade cada vez mais centrada na aparência como dizia o Guy Debord né nessa nessa sociedade do espetáculo como dizia o Guy Debord e uma sociedade do espetáculo que deixou de ter referências e que deixou de ter sobretudo uma utopia de transformação social quer dizer isso isso simplesmente está absolutamente fora de cogitação a não ser para um ou outro grupinho de quatro ou cinco militantes que ainda acreditam na revolução mas isso está completamente fora de cogitação o que a gente vive hoje num show contínuo num espetáculo contínuo aonde o que importa é parecer aonde as pessoas mergulham cada vez mais em si mesmas e cada vez menos capazes de produzir debates coletivos soluções coletivas alternativas coletivas mergulhadas numa espécie de ensimesmamento da qual a pós-modernidade do ponto de vista cultural tem muito a ver na qual a globalização e o neoliberalismo tem muito a ver politicamente também e aí a gente vai produzindo uma sociedade onde esses livros de autoajuda tem cada vez mais sentido não que eles não tivessem antes livros de autoajuda sempre existiram mas chega um determinado momento em que eles parecem ocupar um espaço absolutamente importante central na sociedade mas eu acho que a gente precisa também tomar cuidado com essa crítica de dizer que isto é pensando dialeticamente aqui tentando trazer a dialética para esse negócio mesmo essas coisas de autoajuda elas podem elas podem fornecer uma 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 coisa interessante e aqui eu vou fazer um pequeno comentário de um filme que eu vi essa semana é um filme que se chama Procurando Eric não sei se você conhece o filme fala de um o filme de um cineasta o Ken Loach que é um grande cineasta relacionado aos temas da classe trabalhadora e ele conta a história de um carteiro o filme é do comecinho dos anos 90 conta a história de um carteiro chamado Eric esse carteiro tem uma vida ferradíssima como é a vida da classe trabalhadora sob as transformações impetradas pela Margaret Thatcher a vida dele está cada vez mais complicada do ponto de vista político da organização do trabalho do ponto de vista social do ponto de vista afetivo está tudo indo para o brejo e aí um amigo carteiro leva um livro de autoajuda desses para tentar ajudar os amigos a encontrar um pouco de felicidade e tem um determinado momento do filme que cada um dos carteiros tem que encontrar uma personagem que os inspire e eles têm que se pautar por esta personagem que os inspira então um deles indica o Gandhi outro indica Nelson Mandela etc e o carteiro do filme que se chama Eric indica Eric Cantona que é um jogador de futebol não sei se você conhece isso que fez talvez aquela famosíssima cena em que ele é expulso de um jogo em 1995 se eu não me engano em que ele é expulso de um jogo e ele é ofendido por um fascista britânico mandando ele voltar para casa ele pula o alambrado e acerta o pé no peito daquele fascista então essa é uma cena antológica e o sujeito se inspira no Eric Cantona não só por causa dessa cena mas por causa dos gols etc e aí a partir daí ele encontra sua própria autoestima ele se torna um sujeito cada vez mais positivo então assim o que eu quero dizer é assim eu não consumo essa literatura de autoajuda acho que isso é uma enganação total mas a gente precisa considerar que se isto produz algum sucesso de vendas é porque deve oferecer resposta para as pessoas para alguma coisa que elas estão procurando não dá para dizer que as pessoas são estúpidas e estão consumindo porcaria por causa disso é sempre um pouco mais complicado que isso sim entendi bom professor a gente está chegando no final da live a gente tem mais ou menos uns nove minutos ainda mas ainda não comecei pois é a live corta com uma hora daí a gente mais ou menos de uma hora nas lives mas ainda dá tempo de fazer mais uma pergunta ok e daí eu acho meio difícil fugir disso que com essa nova polêmica com a taxação de livros para a tributária sabe então a gente já é um país que lê em média dois livros por ano sabe então a gente realmente realmente tipo o que que vai vir dessa elitização ainda maior dos livros com o aumento do preço dos livros de doze quinze por cento às vezes sabia que eu queria que tu falasse um pouco sobre isso é olha bom primeiro que a gente precisa ver se isso de fato será aprovado eu imagino que não de qualquer modo a simples colocação dessa questão e o curioso é que quem colocou essa coisa da isenção dos livros foi em mil novecentos e quarenta e sete um deputado comunista chamado Jorge Amado é bom que as pessoas levem em conta isso agora olha eu acho que vindo desse governo dessa grande tragédia nacional que a gente encontra livro é um problema porque livro é um eles devem achar que não serve para nada se a média dos brasileiros lê dois livros por ano eu acho que essa trupe que ocupa o governo do Planalto agora não deve ler nenhum obviamente nem autoajuda que já poderia ser alguma coisa positiva para eles e taxa livro eu acho que é uma forma de atacar o lugar que ele imagina que seja o lugar da onde venha a maior oposição a ele que é da universidade da ciência das pessoas que tem dois neurônios ou mais então eu não sei nem se vem sabe não sei se isso vai acontecer mas é mais uma dessas atitudes do governo do governo que nos rege de lançar um balão de ensaio desvia a atenção de um tema de fato sério para um tema que é secundário eu não sei mas é indefensável obviamente a gente deveria na verdade caminhar ao contrário disso que os livros fossem cada vez mais baratos que eles fossem cada vez mais acessíveis que as bibliotecas tivessem cada vez mais isso que a nossa biblioteca da universidade não fosse tão ruim quanto ela é ela é uma biblioteca péssima mas enfim é inaceitável isso agora vindo de um governo como esse eu acho que é mais uma das muitas coisas ruins que esse governo faz é isso bom então tá professor Adriano eu vou a gente já vai encerrando agora porque porque no fim a live acaba encerrando sozinha daqui alguns minutos e é melhor fazer assim que ele consegue se despedir certinho queria agradecer a tua presença agradecer também a presença de todo mundo que estava assistindo e queria saber se tem mais algum comentário para você para a gente colocar na não eu não tenho nenhum comentário eu agradeço muito eu acho que a relação entre história e literatura é uma relação muito difícil não é fácil trabalhar mas também não é fácil trabalhar com nenhuma fonte qualquer fonte do historiador é uma fonte difícil e a literatura é uma fonte absolutamente fascinante porque a literatura nos dá um conhecimento do mundo que nenhuma outra fonte dá e aí a gente precisa se perguntar qual é esse conhecimento do mundo que a literatura nos dá e como é esse conhecimento do mundo que a literatura nos dá mas é isso que é importante ela nos dá um conhecimento que a gente não encontra em outro lugar e aqui quando eu falo de literatura eu não estou falando só de romances contos crônicas eu estou falando também de música que era um assunto que a gente poderia ter tocado porque a música também é uma forma de literatura basta ver o último Nobel para o Bob Dylan é absolutamente justo e a música ainda mais num país como o nosso de letrados onde os poetas populares se expressam sobretudo através da música então a música é uma coisa absolutamente fundamental então enfim sei lá é isso agradeço muito mesmo a possibilidade e espero que tenha enfim sido útil estou à disposição para quem quiser aprofundar essa discussão sobre a relação entre história e literatura eu vou ministrar uma disciplina agora um tópico especial e assim que acabar a pandemia os encontros do Nelis devem voltar né então tá é isso certeza foi útil para todo mundo que gosta do tema eu particularmente gosto muito e espero que tenha sido tenha sido útil para quem assistiu e muito obrigado mesmo tá bom muito obrigado um grande abraço a todos tchau 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 tchau